Mas, agora, para 2022, já temos evidências cabais com provas de crimes cometidos nos cultos das Assembleias de Deus no Estado de Pernambuco pedindo voto. E você, pastor Ailton José Alves, sabe que isso é proibido, sabe que isso é crime. Não insista em criar, em querer usar a Igreja de Deus para ludibriá-la, para ludibriá-la. Olá, irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero trazer para vocês agora um assunto de capital importância para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Estado de Pernambuco especificamente. E eu quero pedir a vocês, com toda a vossa atenção, que reflitam o que eu vou falar aqui. E também, irmãos, você aqui da capital, você aqui da região metropolitana de Recife, você de todas as cidades do litoral, da zona da mata, do agreste e do sertão, Então, compartilhem este vídeo ao máximo. Olha, irmãos, nós temos 185 municípios, cidades no Estado de Pernambuco. No Estado de Pernambuco. Amados irmãos, é público e notório, é público e notório o desacerto que fez a introdução do projeto Cidadania dentro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus pela diretoria. Eu quero mostrar a vocês aqui que já houve diversos e inúmeros processos, denúncias, compreenderam, irmãos? E essas denúncias não partiram somente de Josué Augusto, não. De tal forma que o nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Estado de Pernambuco hoje, Esta conceituada instituição, o seu nome, está nos mais diversos processos, olha, irmãos, nos processos criminais, civis e eleitorais. Em processos que tramitam no Ministério Público, no Ministério Público Eleitoral, na Polícia Federal, na Delegacia de Combate e Repressão ao Crime Organizado, irmãos, não foi por outro motivo. Essa enxurrada de denúncias, de processos dos dois lados, foi tudo por conta da desobediência de Ailton José Alves, como pastor-presidente dessa igreja, e por conta da omissão e conivência de seus pastores diretores e de seus cooperadores, como temos, como eles mesmos dizem. Então, irmãos, prestem bem atenção. Eu vou lhe pedir mais uma vez que retransmita este vídeo ao máximo que você puder, compartilhe e, como servos de Deus, vocês fiquem atentos, porque agora está em vossa mão, está em vossa mão, irmãos crentes de Pernambuco, quer seja, principalmente das Assembleias de Deus, mas de qualquer denominação, está em vossas mãos agora a autoridade de mandar para a casa legislativa, Assembleia Legislativa de Pernambuco e a Câmara Federal, lá em Brasília, do Congresso Nacional. Irmãos, vai para a Câmara, para a Assembleia Legislativa e para a Assembleia, a Câmara Federal, quem você mandar para lá. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que primeiro conhecer o poder que o voto tem e dizer que você, ao depositar o seu voto, você vai estar dando quatro anos de mandato para quem você escolheu. Agora, pergunte a você mesmo, qual o objetivo dos candidatos para as vagas legislativas, Assembleia Legislativa e Câmara Federal? O que é que eles podem e devem fazer por sua igreja, pela sociedade, por sua família, pelo fator produtivo de Pernambuco, pelo desenvolvimento, trazendo progresso para Pernambuco, aumentando as vagas de emprego? Então, você tem que ver a capacidade, a habilidade de quem você está votando. Não vote só porque o pastor está pedindo. Porque eu vou repetir, essa entrada desses homens indicados por Ailton José Alves, na política de Pernambuco, só restaram um saldo extremamente negativo para a igreja de Jesus. Eles podem se candidatar? Se candidatem! Você quer votar nele? Neles? Votem! Mas, dissociem desse voto, desse mandato, aquela ideia de que vão proteger a igreja, de que sem eles o inferno vai tomar conta de Pernambuco e da igreja. Irmãos, quem protege a igreja são os exércitos celestiais. Acaba com essa ideia de que político vai proteger a igreja. Os políticos têm um papel fundamental, preponderante, importantíssimo, compreendeu, irmãos? Na sociedade brasileira, em todos os seus aspectos, em todos os seus aspectos. Então, essa ideia de que político vai proteger a igreja, que você deve votar porque é crente, eu quero que você faça uma reflexão. Eu vou dizer, se você quiser votar, você vote em quem você bem entender. Agora, veja que esses candidatos, uma vez eleitos, eles têm, evidentemente, de fazer um mandato, primeiramente, revestido de honestidade, de responsabilidade e de muita visão social. Você não pode ser enganado e dizer, não, porque crente vota em crente. E se o crente for incompetente? E se o crente, como temos visto por aí, muitos socam o nome de crente, que usa a igreja de Deus para se beneficiar. Será que esse crente não é pior do que o pecador? Existem tantos pecadores, homens, primeiro, honrados, habilitados, capacitados, bem-intencionados, e, acima de tudo, honestos. homens, homens que jamais em suas vidas deram ocasião para que o nome da igreja fosse colocado nas páginas do noticiário, da polícia, do jornal de notícias criminais. São homens honrados e que temem a Deus, porque para temer a Deus não precisa só ser crente. Então, eu quero alertar para você, olhe bem para mim. A Hilton, eu vou dizer com todas as letras, eu vou dizer com todas as letras, A Hilton José Alves, o presidente da IEADPE, tem, por todo o estado de Pernambuco, desrespeitando, mais uma vez, agora, em pleno século XXI, depois de tantos processos, quando temos aqui, ó, Ministério Público, alerta, que é proibido pedir votos nos templos. Ministério Público, alerta, é proibido pedir votos em templos religiosos. Está aqui. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se existe uma lei, proibindo, que diz que igreja não é lugar de se propagar política, igreja não é lugar de se fazer, é... trabalhos de convencimento para angarinhar votos. Por quê? Por quê? Seu pastor presidente e os seus pastores auxiliares insistem, insistem em usar os púlpitos, os horários dos cultos para pedir votos dissimuladamente, camufladamente, para os seus candidatos. Irmãos, uma segunda pergunta. Deus, ele é justo. Deus não compactua com o engano, com o erro, com o desvio de conduta. Ora, é impossível que Deus receba... prestem atenção. É impossível que Deus receba um culto, receba um sacrifício, quando vem recheado de desobediência às leis civis, cometendo crimes sobre os púlpitos da igreja. E, ademais, os trabalhadores trabalham o dia todo, estudam na vida social, na vida laboral, seja lá qual for a atividade econômica. À noite, se dirigem para a igreja para prestar culto, para adorar a Deus, para fazer conhecidas as suas necessidades na casa de Deus e pedir a Ele a bênção, a proteção, não é esses cultos, esses templos, não é para ser usado, não são para serem usados de outra forma, a não ser adorar a Deus. Quando o seu pastor, quando o seu pastor, quando os seus ombreiros, desobedecendo a lei, insistem em promover o erro e o engano dentro da igreja, a começar por aqui, o que é de se esperar? É que Deus se agrade disso? E se você apoia, se você concorda, você está sendo co-participante com o nivete, com o erro, com o engano dentro da casa de Deus, eu não posso ser mais claro do que eu estou sendo. Eu estou dizendo aqui do que eu vi desde 2010 e agora nós temos nos alertado para isso. Eu insisto em dizer, vote em quem você quiser. Analise os candidatos, faça uma reflexão sobre o que fizeram de importância para a sociedade e não se deixe levar, principalmente você que tem cargo, conforme eu li dois e-mails aqui, da caixa do pastor-presidente, obrigando, obrigando os obreiros trabalharem e votarem em seus candidatos. Isto é crime e foi devidamente denunciado. E existem processos tramitando, porque são processos que demoram, às vezes as pessoas se elegem e a depender do caso, o mandato termina como foi o caso desses aí e não se chegou ao fim do inquérito. mas agora para 2022 já temos evidências cabais com provas de crimes cometidos nos cultos das Assembleias de Deus no Estado de Pernambuco pedindo voto e você, pastor Ailton José Alves, sabe que isso é proibido, sabe que isso é crime, não insista em criar, em querer usar a Igreja de Deus para ludibriá-la, para ludibriá-la e assim atingir os seus objetivos? Por que tanto interesse de eleger seus candidatos? Será para lhe dar apoio mediante suas ilicitudes? Será que é para facilitar as suas pretensões descabidas e às vezes até fora da lei para poder ter um empurrãozinho? Isso com a conivência da eleita de Deus, da Igreja de Deus, a Igreja de Deus, a Assembleia de Deus e outras igrejas não precisam disso, precisam sim de participar do processo político eleitoral como pessoas excluídas, alfabetizadas, como pessoas capazes de decidir os rumos de sua cidade, seu estado e seu país, mas não se deixem enganar, elejam pessoas de comprovada índole moral, espiritual e que queira o bem da sociedade brasileira, da família brasileira e também da Igreja de Deus, porque não podem ser perseguidores. Então, irmãos, está aí o recado. Façam esse vídeo chegar aos quatro cantos do estado de Pernambuco. Ailton José Alves não pode com seu ministério continuar insistindo insistindo em burlar a legislação a legislação e assim fazer da Igreja curral eleitoral. Esse é o recado doa a quem doer, compreendeu? O voto é livre, é secreto, faça um exame de consciência, faça uma retrospectiva, porque se for para continuar envolvendo a Igreja do Senhor Jesus em escândalo de rachadinha, desvio do erário público, se for para encher os gabinetes dos apadrinhados de Ailton José Alves, se for para não receber a Igreja, cada membro individualmente, diante de suas necessidades, em quem afinal você deve votar? faça uma reflexão, decida e vote bem, e não contribua para esse desacerto, essa falta de temor, esse absurdo, essa mistura dentro da Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo te abençoe e mais uma vez eu lhe peço, compartilha esse vídeo, pensa direitinho e não te deixes enganar.